Bom dia a todos e a todas, vamos iniciar a 71ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente com SEMA. Eu queria inicialmente justificar a ausência, nesse momento, do secretário Sérgio Xavier, que virá participar do evento a partir do final da primeira expediente pela manhã. Ele está com alguns compromissos agora que ficaram inaliáveis e pediu para abrir essa nossa reunião. Iniciando a reunião, gostaria de dar posse aos novos conselheiros, já citando, já informando os novos conselheiros que são o capitão da Polícia Militar José Roberto da Silva, que será o suplente do CIPOMA, a professora Margarete Ferreira de Sales, como suplente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a senhora Maitê Morgana, do Birojo do CIPOMA, do Birojo Turístico de Recife, como suplente, o senhor Márcio André da Silva, como titular do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e a senhora Luciana Carla de Albuquerque Zanotti, como suplente também do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu queria chamar aqui para tomar posse formalmente os membros presentes, iniciando pelo senhor, pelo capitão José Roberto da Silva, representante da primeira companhia independente de policiamento do meio ambiente do estado de Pernambuco, CIPOMA. Bem-vindo, capitão. Gostaria de chamar... A senhora Margarete Ferreira de Sales, como representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. A senhora Marjorie. Obrigado. Obrigado. Bem-vinda, doutora Luciana. Iniciando a nossa pauta, eu gostaria... A nossa pauta de hoje, ela está composta uma apresentação do zoneamento ambiental e territorial das atividades náuticas do município de Itamaracá. Temos uma apresentação e votação da proposta para alteração do artigo 9º da resolução do CONSEMA, número 4, de 1999, e uma apresentação por parte da doutora Líndia Nalva Girão, de uma... do edital em relação à edição, a publicação das ambientais. Depois do almoço, nós teremos uma apresentação e votação em relação ao auto contra a JP Andrade em incorporação de construções limitadas. e, por fim, a proposta de resolução para a criação de um grupo de trabalho para a normatização de exploração de areia em leito seco, nos rios e denitentes do estado de Pernambuco. E, por fim, os relatos das câmaras técnicas do CONSEMA. Iniciando a nossa pauta, eu gostaria de chamar aqui a doutora Andréia Olinto, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, para fazer uma rápida abertura em relação ao Projeto Orla, introduzindo o primeiro tema do dia, que é o zoneamento ambiental e territorial das atividades náuticas, que foi uma atividade fruto do Projeto Orla no município de Itamaracá. Então, até para dar, vamos dizer assim, um encadeamento lógico deste trabalho, era interessante fazer uma rápida apresentação do andamento do Projeto Orla para os conselheiros e para a sociedade presente. Doutora Andréia. Doutora Andréia. Bom, eu gostaria de... Bom, bom dia a todos, né? É a apresentação do zoneamento da atividade náutica, da ilha de Itamaracá. Ele é um instrumento, é um produto, uma ação da política de gerenciamento costeiro no Estado. Então, ele é um instrumento de gestão que foi instituído pela política estadual de gerenciamento costeiro, que foi estabelecida aqui e foi, inclusive, avaliada pelo Conselho, em 2010. Então, ele é um instrumento de gestão da nossa política estadual. E o Projeto Orla, ele... E o Projeto Orla, ele... É porque ele está dando microfonia. Pronto. Então, a área de gerenciamento costeiro são os municípios costeiros, ele tem uma parte terrestre dos municípios costeiros, e uma... As Doze Milhas Náuticas. Essa é a nossa área de trabalho do gerenciamento costeiro. Mas o Projeto Orla, ele tem uma área... Ele dá um foco no município, na nossa Orla Marítima. Então, ele tem uma faixa marinha que vai até a isopata 10, pegando a... Pegando a praia, até a duna frontal. E quando a gente encontra a área urbanizada, então, o nosso limite de planejamento são 50 metros. E quando tem a Orla não urbanizada, aqueles pontais, então, a gente trabalha numa faixa de 200 metros. Então, é a nossa área de atuação do Projeto Orla, então, é essa a nossa unidade de planejamento. E o que o Projeto Orla... Ele é um planejamento que ele visa o disciplinamento dos usos da atividade da Orla. Então, você tem todos os atores políticos, sociais e econômicos, que ele trabalha de uma forma integrada e participativa. E, com isso, a gente busca um modelo de gestão compartilhada, onde você tem o município trabalhando, os órgãos estaduais e na escala federal. Então, o nosso arranjo institucional, ele tem uma coordenação nacional, que é com o Ministério do Meio Ambiente, o Patrimônio da União, e ele é subsidiado por um conselho, que é o GEIGERCO, que é o Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro, onde você tem reunido vários ministérios, Petrobras, Anama, Sociedade Civil também, dentro desse conselho, a nível nacional. Aqui no Estado, a coordenação é da Secretaria do Meio Ambiente, junto com a CPRH, a Agência Estadual de Meio Ambiente, e nós temos uma Comissão TEC estadual do Orla, que é instituída através de um decreto, e essa comissão se reúne quatro vezes ao ano, e ela procura integrar todas as ações de gerenciamento costeiro da Orla Marítima nesse Comitê Estadual. E tem uma coordenação municipal, que são os municípios, aqui vai falar o representante da ilha de Tamaracá, e tem um comitê gestor que acompanha a implementação desse plano de gestão integrada da Orla Marítima. Então, como resultados aqui em Pernambuco, nós já tivemos nove municípios costeiros com esse plano, seis no litoral sul e três no litoral norte, o último ainda é paulista, que nós vamos ter o ano que vem uma audiência pública para legitimar o projeto Orla, e onde foram celebrados convênios com o Ministério do Meio Ambiente e a Corte de Cooperação. E foram capacitados, ao longo desses anos, 300 gestores locais. A construção do projeto Orla envolve todos os atores locais. Então, você constrói esse plano de forma participativa e descentralizada. E aí, em 2010, tem o projeto Orla da ilha de Tamaracá, como ele foi construído. Você tem aí a forma como foi. Tivemos sete projetos estruturantes dentro desse plano e algumas ações já estão sendo implementadas desse plano. E uma das ações do projeto estruturante, eu trouxe aqui para destacar, é a Praia Livre e Praia de Todos. Já foi uma ação do projeto Orla, desse planejamento da ilha de Tamaracá. Onde você tiver... Você pode, se você for visitar Itamaracá, ali no Forte Orange, você já vê um ordenamento daquela orla como uma ação do projeto Orla. Hoje em dia, você pode passear ali no Forte. Antigamente, as barracas botavam as mesas até dentro da água. E hoje em dia, você já não tem mais isso. Você já tem um espaço que já foi acordado com os barraqueiros numa ação integrada do Comitê Gestor da Orla, com o Patrimônio da União, o CPRH. Outro projeto estruturante que foi, inclusive, apresentado anteontem na CPRH é o monitoramento ambiental participativo da Ola de Pernambuco, que a gente está estabelecendo a unidade da CPRH através de um projeto FEMA, financiado pelo FEMA. Ele está monitorando, estabelecendo critérios para o monitoramento da linha de pré-mar, da ilha de Tamaracá. Então, é muito interessante que ele envolve a prefeitura, procura capacitar a prefeitura, escola da região, criando, multiplicando o conhecimento, e isso como uma forma de capacitar também o pessoal da Orla. E dentro da ação do projeto Orla, Então, dentro desse plano, a gente estabelece os problemas, as ações e as medidas para minimizar esses problemas, a finalidade, a duração da atividade, o responsável. E aqui, esse zoneamento é fruto de uma ação estabelecida dentro do plano de gestão integrada da Orla Marítima, que dentro das ações era estabelecer um zoneamento para a área marítima, voltado ao ordenamento do transporte náutico. Então, a partir daí, que foi a construção com o comitê gestor, acompanhando a implementação do plano, e aí foi trabalhado o zoneamento ambiental territorial das atividades náuticas. Jean Carlos, o então secretário municipal de meio ambiente, ele vai falar um pouquinho dessa construção, desse planejamento, e a consultora teca, a nossa doutora Ana Priscila Batista, ela trabalhou, vai explicar um pouco da metodologia do zoneamento ambiental territorial das atividades náuticas da ilha Samaracá. Então, é só uma contextualização do que foi esse zoneamento como uma ação de gerenciamento costeiro do projeto Orla. E aí... Obrigada. Obrigada. Eu queria convidar, então, para fazer a apresentação do zoneamento ambiental e territorial das atividades náuticas da ilha Samaracá, o doutor Jean Carlos e a doutora Priscila Vasconcelos. Antes de Jean Carlos, eu queria destacar, já que... O projeto Orla, ele teve uma participação muito importante no Ministério Público, na figura da doutora Rejane. Ela participou muito ativamente, participa, inclusive, do Comitê Gestor da Orla. Então, é muito importante a atuação do Ministério Público também nesse trabalho do Comitê Gestor. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, né, de participar dessa reunião do Concema, né, qual que eu considero uma das mais importantes, né, na área ambiental do Estado. A gente vê o desenvolvimento que o governo do Estado, esse governo atual, vem fazendo com essa questão. Então, é importante que antes não tinha essa valorização e hoje a gente vê a diferença, né, vemos a descentralização, a princípio, das reuniões, nós vemos as ações como a APAS, Unidade de Conservações, Criações, Novas Criações, enfim. Hoje a gente vê que existe um compromisso, né, com essa questão. Não está funcionando. Ah, bom, está bom. Perdão. Antes de iniciar a apresentação, eu queria fazer um breve agradecimento, né, eu estive como secretário de meio ambiente de Itamaracá, de janeiro de 2009, a outubro, agora, de 2012. E eu não poderia, né, fazer a apresentação sem antes fazer o agradecimento aos parceiros que contribuíram com o desenvolvimento da Secretaria de Itamaracá. Entre esses parceiros estão a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que sempre tem nos apoiado, sempre tem nos orientado, prestando consultoria, esclarecendo dúvidas, enfim. Dando aquele apoio com a Secretaria Municipal, uma Secretaria de uma cidade pequena, um município pequeno, né, carente, e que ela nunca nos deu as costas. Enfim, portanto, fica o meu agradecimento para a SEMAS, para a Secretaria de Patrimônio da União, também que tem contribuído bastante lá com o desenvolvimento do nosso projeto Orla, fiscalização, a Agência Estadual do Meio Ambiente, né, o pessoal da Unidade de Conservação, ou, perdão, Gerenciamento Costeiro e a Unidade de Educação Ambiental. Fica também o meu agradecimento para o pessoal do CIPOMA, que durante esses três anos e dez meses, nunca, né, deixou de nos apoiar em qualquer ligação, que, qualquer, todas as ligações que nós fizemos com eles, ou seja, denúncias, fiscalização, desmatamento, apesar de que somos cientes da dificuldade que eles têm com a estrutura que ainda está, né, em construção, mas que nunca nos deixou, né, na mão, né, como diz o ditado. Instituto Oceanário de Pernambuco, outro grande parceiro nosso, que tem contribuído bastante conosco, desde o início. É a NAMA, né, através do nosso companheiro Mauro, a Associação do Jangadeiro de Itamaracá, que faz parte do Comitê Gestor, faz parte do Conselho do Meio Ambiente, o Grupo de Escolteiro de Itamaracá. Eu peço perdão para o Ministério Público, porque nós temos também um parceirão, e sabe, um daqueles que mais arregaça as mangas conosco, que é a doutora Rejana Strider, que, infelizmente, eu esqueci, mas está aqui nos meus agradecimentos. Bom, quanto à ilha de Itamaracá, botei esse mapa de Itamaracá para mostrar, fazer uma breve apresentação de vocês sobre a potencialidade ambiental da ilha. Itamaracá tem uma área de 65, um pouco mais de 65 km² de área, né, onde faz de vida com os municípios, na zona sul da ilha, com o município de Igaracu, Goiana, numa região norte da ilha, perdão, lá do oeste, com o município de Itapsuma, né, a ilha é ligada para o Itapsuma. nós temos hoje, né, uma população, segundo o IBGE, de um pouco mais, agora, 2010, 2010, de um pouco mais de 22 mil habitantes. Isso contando com a população carcerária. E, como, né, exemplo do Brasil, desde a exploração do Brasil, a gente vê que o litoral, né, a 70, 80% da população reside, né, no litoral. Portanto, a Mata Atlântica hoje está cada vez mais sendo, né, recuada. Mas, graças a Deus, nós temos hoje, ainda temos hoje, seis reservas, né, recategorizadas como agora área de refúgio de vida silvestre, e entre dessas reservas estão reserva Macaxeira, que, né, logo em 2009, uma preocupação nossa foi fazer um diagnóstico dessas reservas. Como está essa reserva hoje? Como se encontra? E, a reserva da Macaxeira, isso aqui fica penitenciado da Barreto Campelo, né, ela foi concluída assim, né, chegando à conclusão de que essa reserva, dentre as seis reservas, ela é mais conservada, devido à situação de moradores do entorno que não tem, devido à questão da própria penitenciária, do policiamento, enfim. Outra, outra reserva, a reserva do Amparo. Essa aqui é o contrário da reserva da, da, da Macaxeira, ela é a mais degradada. Em torno dela existem algumas comunidades, né, carentes, e que também tem uma área, uma grande área dela que está dentro e tem área privada. Então, a dificuldade até mesmo de nós fiscalizarmos, de nós tem, né, encontrando essa dificuldade. Reserva de Jaguaribe, né, essa aqui é a estrada que vai para o Sossego, né, nossa localização. Aqui as salinas, onde hoje são fazendas de camarão. É uma reserva também que está sendo degradada, bastante degradada, porque aqui, bem por trás, aqui tem uma comunidade muito carente também, que extrai madeira para suprir com as necessidades, tanto da construção civil como da pesca. reserva ecológica Lança dos Cações, né, é uma reserva toda privada e que eu ainda considero, assim, preservada, né, porque o dono, felizmente, tem uma concentração ambiental, né, e que está ali inibindo a ação de alguns, né, infratores. mas mesmo assim ela é cercada por uma grande área de agricultura e aqui urbanismo. Reserva Santa Cruz, né, que fica bem próxima ao canal de Santa Cruz, também considerada também muito preservada devido à dificuldade, né, de acesso das pessoas irem explorar. E aqui é a reserva São João, onde fica o famoso Engenho São João. Bom, vou fazer uma breve explanação, mas até mesmo devido ao tempo, sobre algumas ações que nós realizamos lá na Ilha do Maracá durante esse tempo. Fiscalização em rios, orlas, reservas, banquezal. Isso aqui foi o diagnóstico que nós fizemos. Aqui o Cipoma contribuindo conosco com o desmatamento, um desmatamento aqui de grande, né, escala na área de uma área alagada, né. Isso aqui foi uma ação de fiscalização na orla através de uma das ações do projeto Orla, onde encontramos, né, esse banheiro de um bar que fica ao lado, bem no estuário. A situação que nós encontramos na Maracá. Tiramos. Tiramos. em 2009. Isolamento e proteção de Nino Tataruga, isso para mim foi magnífico, porque nós identificamos o local de desova, né, cercamos, isolamos, acompanhamos, né, e para a nossa felicidade conseguimos ver, né, a eclosão dos juvenis. para mim foi fantástico experiência. Reestruturação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e abertura do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Em 2009, se eu não me engano, março de 2009, houve uma reunião, né, do Conselho, do Conselho, lá em Itamaracá, e o nosso Conselho estava em construção, né, e para a nossa felicidade, nós tiramos alguns exemplos, né, seguimos alguns exemplos do Conselho, do Conselho, para poder alotar na Ilha de Itamaracá. E hoje, né, mensalmente, temos a reunião. Aqui estão os conselheiros. Recuperação da vegetação dos maceióis, fiscalização, né, diversas, aterros irregulares, criatórios irregulares na margem dos rios, né, construções em torno de reservas, fazenda de camarões, enfim, e aquele, novamente, aqui são campanhas educativas que nós realizamos durante esse tempo, que é a Buscada Sem Lista, é um evento religioso onde ocorre a volta à ilha, né, marítima, e que existe uma grande produção de resíduos de sacos plásticos de cerveja, refrigerante, enfim, e que são jogados, né, diretamente no rio, no canal de Santa Cruz, no mar. E, através da nossa campanha, nós distribuímos, todos os anos, os sacos plásticos para que, né, eles possam colocar seu material descartado dentro do plástico e a gente, na tarde, quando chegar, a gente recolhe isso, material, e a grande quantidade de material que a gente consegue recolher. Bom, quanto ao projeto Orla, eu costumo dizer que comparar o nosso PGI, Plano de Gestão Integrada, como um manual, né, quando a gente chegou, chegamos em Itamaracá, e vimos, né, nos encontramos numa praia totalmente deteriorada, suja, totalmente invadida, sem organização nenhuma, né, e, para a nossa felicidade, em 2009, nós fomos contemplados, chegou a SPU, o CPRH propondo, o projeto Orla, e aceitamos, né, e conseguimos, né, elaborá-lo, construção do PGI, e também a formação do comitê gestor, que, né, religiosamente, todo mês, existem as nossas reuniões, as nossas reuniões. E um dos objetivos do projeto Orla é pactuar uma ordenação da Orla Marítima da Ilha Itamaracá, na forma de gestão participativa, procurando equilibrar o crescimento econômico e turístico da Orla com a manutenção da qualidade ambiental e do equilíbrio dos ecossistemas, evitando declaração e dano ambiental. Dentro da nossa ilha, nós temos 17 quilômetros de costa, de praia, e desses 17 quilômetros, né, o canal, né, em torno, que volta, que abraça a ilha, tem uma média de aproximadamente 22 quilômetros. Então, a necessidade de elaborar esse plano para nós foi, sabe, um presente divino, veio de Deus mesmo. A primeira oficina, né, aqui foi realizada a primeira oficina, onde aqui é o nosso prefeito, né, fazendo a explanação e agradecimento aos participantes, né, aos colaboradores. E essa primeira oficina, ela teve o objetivo, de, né, levar as pessoas, os colaboradores, para conhecer, né, e diagnosticar os problemas, né, existentes na ilha. E a segunda oficina, já tinha outra forma, que era, o que fazer, né, como fazer. Então, daí, daí pra frente, foi construído o nosso PGI. Algumas ações, né, dentro desse PGI, né, e acompanhamento das reuniões do comitê gestor, né, dentro de várias ações, eu coloquei apenas algumas, até mesmo devido ao tempo. mas, fiscalização, aqui o nosso, o carro, o veículo da SPU, representante da prefeitura, fiscalização, instalação de lixeiras na, na praia, né, onde não tinha nenhuma lixeira, e fizemos, instalamos de plástico, quebraram, levaram, e chegamos, tivemos a ideia de instalar, colocar essas manilhas, pintamos, né, ela, né, colocamos lá a logomarca do município, do comitê, instalamos mais de 200 lixeiras na ilha de Itamaracá. Instalação de placas educativas, tanto na questão da lei estadual, que proíbe animais, proíbe veículos, bicicletas, como também praia livre, praia de todos, que André colocou a foto da placa, recentemente. Aqui está o nosso comitê gestor, doutora Região Distrito, tá aqui, né, aqui é representante da Associação dos Hotéis, Instituto Funcionário, professor Lira, irmão, que está aqui presente, Fabiola, na doutora do SPU, André, acho que está aqui, enfim, né, é um comitê que vem, né, arregaçando as mangas mesmo, pra poder fazer acontecer as coisas, porque não adianta você pegar, investir num projeto, e esse projeto não sai de papel, né, existe projetos milionários, riquíssimos aí, que não saem de papel, então não adiantou nada. Ao contrário desse nosso, custo baixo, né, e o benefício, né, é excelente. Maravilhoso. Algumas ações também, dentro do projeto Orca, campanhas educativas, né, foi vereadão, não me lembro qual, mas foi distribuído saquinhos práticos para a pessoa que foi pra praia não deixar seu lixo na praia, é, campanhas educativas com o pessoal que trabalham na orla, como ambulantes, como pescadores, como, é, embarcações, campanha com os alunos também, fizemos questão também de envolver os alunos da rede de ensino municipal, né, no município, para que pudéssemos formar agentes multiplicadores. e concluindo a questão do projeto Orla, aqui criamos o decreto, né, de criação do comitê gestor do projeto Orla. Não dá pra ler, infelizmente, mas foi questão de digitalizar, mostrar pra vocês. E dentro desse, desse, desse PGI, né, dentro das nossas necessidades no dia a dia, nós chegamos à conclusão de que era preciso, né, elaborar um projeto de zoneamento da ilha, ou seja, né, caracterizar as áreas, essa área para embarcação, essa área para manutenção de embarcação, essa área para banhista, né, pois hoje, infelizmente, a gente encontra em várias praias que não, né, é um perigo constante. Então, vimos a necessidade, contratamos uma construtora que está aqui presente e elaboramos um zoneamento náutico e ambiental. Daí saiu a lei, né, é importante, também foi importante mandar a lei para a Câmara dos Vereadores, foi aprovado por unanimidade e esse zoneamento hoje já está sendo já ajustado, foi recentemente em 2012, não foi isso? Em 2012 estava sendo ajustado para poder, né, dar aos trabalhos saírem do papel. E eu encerro a apresentação sempre com essa frase, não poderia deixar diferente hoje, deixar de ser diferente hoje, que é a terra proveu o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não sua ganância. Essa é a mensagem do Mahatma Gandhi e muito obrigado. Aplausos Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Vamos acordar. Bem, vamos, finalmente, ao zoneamento. Foi uma trabalheira do nada, vocês vão ver. Envolveu muita gente, foi muito bom por conta disso. Então, me chamo Priscila, como foi apresentada. Apresentada e sou geógrafa de formação. Então, nada melhor do que um geógrafo trabalhar com espaço. Então, foi um resultado muito legal. A gente trabalhou com muitos mapas, fotografia. E o resultado vocês vão ver aqui. Então, foi uma construção participativa. Tivemos representantes das três esferas públicas. Como também da sociedade civil. Então, temos aqui uma lista para vocês verem. Ministério do Meio Ambiente, SPU, Pernambuco, CMA, ICMBio, Fundagem, Capitania dos Portos, Secretaria de Turismo de Pernambuco, Agência Condepfiden, SEMA, ICPRH, Instituto Oceanário, Secretaria do Meio Ambiente de Itamaracá, Secretaria de Segurança Náutica e Costeira de Itamaracá, Secretaria Nova, Secretaria de Planejamento de Itamaracá, Associação dos Jangadeiros do Forte Orange, Associação dos Pescadores de Itamaracá, Colônia de Pescadores Z11, Associação de Criadores de Camarão da Liga de Itamaracá, Yate Clube de Itamaracá e Associação Hoteleira de Itamaracá. Nessa época, foi feita também a grande mobilização para chamar as prefeituras que estão nas adjacências, nas fronteiras. Porque, como a gente viu, é uma ilha. Então, o ambiente marítimo e do canal também do estuário é utilizado por pessoas de outros municípios, inclusive que vêm de Recife e tal. Mas aí a gente não teve nenhuma resposta dessas prefeituras, embora nós fizemos entrevista com os pescadores e tal. Fomos até eles para conhecer melhor as territorialidades do espaço, enfim. Então, é resultado de seis meses de trabalho que envolveu compilação de dados, visitas técnicas, entrevistas e oficinas. Então, para entender o Zatano, nós precisamos saber alguns conceitos. Primeiramente, o que são as atividades náuticas? O que a gente está entendendo? Então, atividades náuticas, todo tipo de atividade na água, utilizando-se embarcação para fins de recriação, de esporte, de turismo, de pesca, de pesquisa e de transporte. Então, não é apenas atividade náutica como transporte. Envolve tudo isso aqui. A escala trabalhada, né? Qual foi a escala que nós utilizamos para fazer esse zoneamento? Então, só para a gente entender um pouquinho, nós temos a... Ui! E agora? Como é que eu volto? Na outra, do outro lado. Aí, obrigada. Então, nós temos aqui, digamos, a escala Brasil. É uma escala grande, uma escala geográfica grande. Se a gente quisesse ver aqui, Itamaracá não aparece, né? E aqui nós temos uma escala geográfica bem pequena. Então, também, se a gente quisesse entender a ilha, ficaria difícil, né? Dessa forma. E aí, a escala que nós adotamos foi essa aqui. Utilizamos muito a imagem de satélite, né? Fotografia. Então, nós utilizamos essa escala que nós podemos visualizar, né? O canal, Sota Cruz, mar de dentro, como o pessoal chama, né? Porque aqui nós temos a linha de Recife e o mar de fora, né? Então, essa foi a escala trabalhada, ok? Como? Essa fotografia aqui, eu não sei o que dizer agora. Não para 50. Não sei. Mas posso ver depois. E aqui nós temos, né? Uma escala mais aproximada, né? Geográfica, diferente da escala cartográfica. E que aqui, em algumas áreas, foi preciso a gente trabalhar com essa escala aqui. Por quê? Porque nós temos uma intensidade muito grande de atividades náuticas nesse local. Inclusive, com muitos conflitos. E aí, vocês vão ver mais para frente como foi que a gente encontrou a solução para trabalhar com esse tipo de escala. Ok? Então, o empreendimento de ordenar as atividades náuticas é de grande relevância para a organização dos usos no espaço. E pode trazer como consequências a mediação de conflitos. Isso é muito comum. Diversos atores utilizando o mesmo espaço. A continuidade e o aperfeiçoamento de práticas territoriais que fazem parte da herança cultural local. A diminuição do impacto ambiental gerado pela atividade náutica. E o estímulo a condutas conscientes. Sendo isto um dos principais objetivos do presente zoneamento. Porque esperamos, né? Através da conduta consciente, diminuir justamente esses conflitos. Cada um respeitando o direito do outro. O zoneamento, ele teve dois aspectos. Que foram os aspectos ambientais e territoriais como norteadores da metodologia. Então, os aspectos ambientais referem-se aos comportamentos físicos naturais. Como as praias, estuários, canal de Santa Cruz, área marinha. A coroa do avião, né? Manguesal, recifes de arenito. Consideramos esses ambientes. Os aspectos territoriais dizem respeito aos usos desenvolvidos e as relações entre os atores com e no espaço. Como assim? Então, vamos para os exemplos, né? Para uma coisa mais prática. Pesca artesanal em ambiente estuarino. Pesca artesanal em currais, instalados nos recifes de arenito, como herança do patrimônio cultural local. Pesca comercial de mar de fora, além da linha de Recife, né? Prática esportiva em embarcações a vela ou a motor, passeios turísticos realizados através de lanches e catamarãs. Então, todos esses usos foram analisados e contemplados no zoneamento. Sobre os aspectos ambientais, né? Tivemos como subsídio, principalmente o ZEC, o zoneamento econômico e ecológico costeiro, certo? E, a partir desse zoneamento, né? Para a gente também não trabalhar com... Como é que eu posso dizer, meu Deus? A gente fazer um zoneamento com várias regiões, né? Fazer uma regionalização, já tendo uma outra regionalização e depois ter conflito na hora de gerir tudo isso, né? Então, nós aproveitamos o zoneamento que já existia, que contempla o seguinte, né? Ele contempla a área de Recife, né? Tem uma zona praia de Recife e uma zona pra mar de dentro, uma zona a canal de Santa Cruz, outra zona manguezal e uma zona praia. Então, nós partimos deste zoneamento, dessa regionalização. Que leva em consideração os fatores físicos e naturais, ok? Sobre os aspectos territoriais, foram considerados como atividades náuticas os usos do espaço através de embarcações relacionadas, como foi falado, a pesca, turismo, esporte, lazer, atividade de pesquisa e transporte. Aliado a esses aspectos, foram considerados as áreas de proteção ambiental e as áreas intensamente utilizadas por banhistas. Porque as atividades náuticas, elas precisam da base. Então, eles vão utilizar também partes de terra, né? Está na praia que os banhistas muitas vezes estão utilizando também. Então, o Zatane foi elaborado em duas etapas principais, compilação de dados e construção em si do zoneamento. A etapa 1, compilação de dados, possibilitou que nós realizássemos um zoneamento prévio, com base, como eu já falei, né? Do zoneamento ecológico no Nome Costeiro, do litoral norte de Pernambuco. Bem como outros trabalhos, como exemplo, diagnóstico socioambiental do litoral norte de Pernambuco e diagnóstico socioeconômico da pesca artesanal do litoral de Pernambuco. Aquela área, esta área, né? Do estuário Santa Cruz, ele tem, né? Uma intensa atividade de pesca. Segundo alguns dados, como sendo a principal do estado de Pernambuco. Nesta área. No âmbito das visitas de campo, foram realizadas 29 entrevistas individuais e duas em grupo. Desse modo, as entrevistas focaram nos atores locais que fazem uso direto e indiretamente das atividades náuticas da Ilha de Tamaracá. Os objetivos dessas entrevistas foram identificar as áreas de ocorrência das atividades náuticas, ou seja, os territórios das atividades, dessas atividades. E compreender as práticas territoriais desenvolvidas pelos atores, ou seja, qual o horário do dia, manhã, noite, quais os dias da semana, qual a sazonalidade, né? Mais no verão, no inverno. Isso conta muito para quem trabalha, né? Com a natureza. Então, nós procuramos identificar essas práticas territoriais. Final de semana, época de verão, veraniz, tal. Os tipos de atores entrevistados foram pescadores de Itapsuma, Igarassu, Atapuz e Itamaracá, proprietários de barcos, marinheiros, moradores, comerciantes, jangadeiros, pesquisadores e representantes de instituições públicas, CPH, SEMA, CPPE, UFRPS, Instituto Oceanário, UFP, Prestito Itamaracá. Então, esses atores aqui, tanto eles estavam fazendo o próprio zoneamento, não só esses, como alguns desses outros que eu citei aqui, nessa cidade civil, como também foram analisados, enquanto atores, ali na área, enquanto agentes também utilizando o território, certo? Foram três reuniões do comitê gestor, Orla e Itamaracá. Fizemos uma volta à ilha. Visitamos as praias de Jaguaribe, Pilar, Bairro Novo. Também visitamos Coroa do Avião, os Recifes e currais de pesca. Foi uma atividade bem intensa, estivemos no local. Aqui tem algumas fotos, nada melhor do que a imagem, para a gente ver. Então, aqui, o pessoal trabalhando nos currais. Eu realmente entrei no curral, viu, gente? Foi emocionante. Aqui, né, temos algumas fotos lá na coroa do avião. Então, já dá para perceber como é que acontece aqui as atividades náuticas, nos finais de semana, principalmente no verão. Então, banhista, criança junto de jet ski, gente fazendo corrida aqui de jet ski em áreas bem próximas, né, os banhistas, lanche e tal. Wind surf aqui. Temos também nessa área aqui, prática de kite surf, que é conhecida internacionalmente, vem atletas do mundo todo fazer, né, praticar. Itapisuma, área de caissários de Itapisuma. Aqui é um ponto de piscinas naturais, né, que tem visitação turística. Entrevista com os pescadores. Então, quando fizemos essa volta à ilha, fomos parando, entrevistando o pessoal. Etapa 2. Então, nessa etapa 2, tivemos a construção do zoneamento preliminar. Esta etapa teve por objetivo a definição de zonas e quadros associados, a partir dos resultados das atividades da compilação de dados. Para definição de zonas, levou-se em consideração os critérios de compartimentação físico-natural e o uso do espaço através dos territórios e praças territoriais das atividades náuticas. Este zoneamento preliminar foi discutido e refinado na etapa 2.2, que foi a consolidação do zoneamento. De acordo com a proposta de construção participativa, o momento de consolidação do zoneamento se realizou através de duas oficinas. A primeira foi realizada nos dias 14 e 15 de dezembro de 2011, no Iádico do Tamaracá, e a segunda foi realizada no dia 1 de fevereiro de 2012, neste mesmo local. Em ambas, houve a presença e participação representando os vários segmentos da sociedade civil e instituições públicas. Participar das oficinas, uma média de 60 pessoas. Então, aqui temos algumas imagens. E aí, o zoneamento está exposto através de mapa, que contém 10 zonas, legendas e quadros associados. Tanto o material gráfico como o textual, explicitam as diretrizes de ordenamento ambiental e territorial dessas atividades. Estas diretrizes versam sobre normas e parâmetros de uso espacial nos quesitos de proibição, de permissão e de incentivo. Então, aqui foi o mapa que nós geramos, certo? Então, vocês percebam que temos aqui, essa é uma zona, esse azul mais escuro, que é a zona do canal Desembocadura Norte, Canal Santa Cruz. Temos aqui outra zona, que ficou como oeste, zona Canal Santa Cruz Oeste. E aqui, Desembocadura Sul, zona Canal Desembocadura Sul. Diferente do ZEEC, o que ficou diferente em relação às zonas foi justamente essa subdivisão do canal. Porque a gente viu que a prática náutica aqui é diferente daqui, é mais intensa do que essa aqui. E essa aqui é mais voltada para a pesca. Também temos a zona Mar de Dentro, que é esse azul mais clarinho. Zona Recife Currais, que aqui é onde é desenvolvido a atividade de pesca, com currais. Zona Recife Visitação Turística, aqui é onde o pessoal traz, sai daqui do forte e traz os turistas para visitar as piscinas naturais. Temos a zona Coroa do Avião, a própria Coroa, em si, já tem suas especificidades também, principalmente ambientais. É uma área de migração de aves, né? Invernada, nós passamos um tempo aqui. Temos a zona Orla, essa bem fininha aqui, laranja, que acompanha todo esse espaço. A zona Mangue e Camboas, toda essa área em verde. E a zona Jaguaribe. Então, além do próprio mapa, com as zonas, temos os quadros. O primeiro quadro é um quadro mais de caracterização, certo? E aí, o que é que vamos encontrar nesse quadro? Características ambientais do território, atores envolvidos, rotas náuticas e infraestruturas utilizadas, práticas territoriais das atividades náuticas e conflitos existentes. Então, esse quadro, os dois quadros, eles foram construídos com todos que participaram da oficina. Então, nós levamos um quadro, uma base, e o pessoal lá na hora foi dizendo, ó, isso aqui, acho que não é bem assim que acontece. Então, tínhamos pescadores, os jangadeiros, o pessoal da marina, alguns, né? Então, tinham vários atores que, na hora, foram trabalhando nesse quadro, num grupo multidisciplinado, podemos dizer assim, e também com a ajuda da fotografia aérea. Então, eles também, na fotografia, foram identificando e a gente fez alguns ajustes no próprio zoneamento. E o quadro dois é justamente a regulamentação dessas atividades, apresenta, né? Então, temos o regulamento, permissão, né? Permitido, regulamento proibido, regulamento incentivo e áreas seletivas. Lembra lá que eu tinha dito, eu mostrei aquela escala, né? Mais aproximada, né? As escolas geográficas, menor, onde tínhamos a coroa do avião, vocês se lembram, logo no começo, a gente teve que trabalhar em algumas áreas mais aproximadas. Como foi a solução para isso? Então, nós encontramos a solução aqui, na norma 3. As normas marítimas, né? Então, eles consideram a área seletiva para navegação. Eles trazem nessa norma esse aspecto aqui, se eu posso dizer assim. Então, de acordo com a norma 3, compete ao poder público municipal, através dos planos decorrentes do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, estabelecer os diversos usos para os diferentes trechos de praias ou margens, demarcando as áreas em terra para jogos e banhistas, bem como na água as áreas de banhistas e de prática de esporte e náuticos. Poderão ainda estabelecer nessas imediações áreas restritas ou proibidas a operação de equipamentos destinados ao entretenimento aquático. Então, respaldados por esse item da norma marítima, então, nós conseguimos trabalhar com a escala diferente da escala do zoneamento. Então, temos um zoom, literalmente. E algumas zonas apresentam áreas seletivas. Então, essas áreas seletivas, elas podem conter algumas regras um pouco diferenciadas da regra da zona. Certo? A área que está mais intensa apresenta mais áreas seletivas é justamente essa área que dá coroa, o forte. Não sei se aqui todos conhecem, mas se tiveram a oportunidade de ir lá no final de semana, verão que realmente é uma área bem problemática no quesito uso do espaço, das atividades náuticas. Então, nós consideramos... Temos seis áreas seletivas na zona Desembocadura Sul, que é justamente a área de canal. Temos uma área seletiva dentro da zona Orla, essa faixinha aqui, de praia. Aqui, justamente essa área aqui. Temos uma área seletiva também para a zona Coroa do Avião. Essa é a área onde as aves, na sua migração, na sua transmigração, faz a invernada aqui. Então, por exemplo, para essa área seletiva, as embarcações devem circular a uma distância de 50 metros. Por aqui, ó. E não pode abicar ou fundear nessa área aqui. Isso é só um exemplo de como é que a gente está tratando essas áreas seletivas. Aqui também é uma área só para banhista. Certo? Então, não pode embarcação, abicar ou fundear aqui nessa área. Abicar é aquele processo, a embarcação vem se aproximando da linha de costa e, como eu posso dizer, não sei se é a porta, né? Na areia, né? Chama-se abicar. Só para a gente situar essa área aqui, ó. Está vendo? Temos a zona Orla, zona Desembocadura Sul e Coroa do Avião. Bem, então, esse foi o processo do zoneamento. Reitero mais uma vez que foi um processo participativo. Estava falando a André antes de começar e comentando que eu creio que se não fosse dessa forma, nós não teríamos um produto tão rico e que expressa realmente o que acontece no real, bem como a vontade dos mais diversos atores. Então, nós conseguimos conciliar os desejos de mais diversos atores. Porque, se for deixar, cada um que queira que o seu prevaleça. Então, a gente conseguiu ter um equilíbrio. E também um equilíbrio com a questão ambiental, que é o mais difícil. E o que nós trouxemos como recomendação, né, depois desse trabalho, foi utilizar o Zatane como base para a elaboração dos instrumentos legais, que já começou, né, temos aí o decreto. Revisar o Zatane a cada 10 anos. Tratar de uso do espaço é algo muito dinâmico. Então, a gente precisa sempre estar revendo isso. Promover parcerias para desenvolver projetos de educação ambiental e de conduta consciente a partir do resultado deste documento. Promover juntar as marinas de Recife, Paulista, Guaraço e Goiana, campanhas educativas sobre conduta consciente na prática da atividade náutica. A gente encontra um problema muito grande entre os usuários que utilizam a atividade náutica como lazer. Então, os donos de lanchas, né, jet skis, são os que são os mais resistentes à conduta consciente. E, realmente, é um desrespeito muito grande e coloca em vida mesmo, em risco, a vida de outros usuários, dos mais diversos tipos de atividade náutica, como também os banhistas. Então, é muito difícil trabalhar, até na Capitania dos Portos, trabalhar com esse pessoal. Porque, realmente, eles desrespeitam até mesmo as autoridades. Então, precisa de um processo educativo mesmo, né? E como vem muita gente de Recife, lá do Cabanga, né? Paulista, aquelas marinas paulistas, ali no Rio... Não é o nome do Rio, meu Deus. Deu um branco agora. Eu estou com um timbó na minha cabeça. É timbó mesmo, gente? É, né? E outro distribuiu o saturno para os diversos órgãos governamentais da sociedade civil, marinas e atos de escolas, entre outros, com o objetivo de tornar público e garantir a plena execução do mesmo. Então, esse foi o processo. Bem, eu queria, primeiro, parabenizar o esforço técnico que foi feito. Esse trabalho é um dos trabalhos que foram feitos desse ano, que tiveram muito pouca visibilidade em relação à qualidade e à importância dele. Infelizmente, foi um trabalho da esfera municipal e até mesmo a própria eleição, de certa forma, atrapalhou o processo de divulgação desse trabalho, não somente para a população, como também para o Concema. Eu queria registrar isso, que esse é um trabalho extremamente importante, talvez seja um dos primeiros marcos. O primeiro marco, está certo? Primeiro é a regulamentação de zoneamento no país e que dá à Marinha do Brasil um instrumento prático de utilização. Ou seja, ali, você quiser, a determinação do zoneamento faz com que a própria Marinha possa, no exercício da fiscalização, exercer essa fiscalização com mais objetividade, com regras colocadas. Eu queria, enormemente, fazer esse reconhecimento à Prefeitura de Itamaracá. Foi um trabalho que eu poderia dizer que quase anônimo foi feito, mas que tem uma importância fundamental. Gostaria eu que os próximos prefeitos e os diversos municípios tivessem o empenho e a dedicação que foi dado a este caso pela Prefeitura de Itamaracá, com a colaboração, evidentemente, do Patrimônio da União, da Marinha do Brasil, da CPRH, que participaram muito desse processo, com o André também pela SEMA. Ou seja, é um trabalho realmente exemplar. Eu fiz questão de trazer esse trabalho ao Concema para mostrar que, mesmo um município de pequeno porte, do ponto de vista econômico, é de grande, Itamaracá é uma cidade com menos de 50 mil habitantes, mas ele consegue fazer um trabalho de qualidade, como foi feito. Ou seja, não há essa desculpa que o município diz que são pequenininhos e pobrezinhos. Itamaracá dá um exemplo, dá um banho de qualidade ambiental e que é possível fazer um trabalho, esse trabalho é de muita qualidade. Ele, inclusive, eu queria ver se você perguntar, que ele está disponível, eu pedi a informação a você, onde ele está disponível para download, porque era importante que cada conselheiro pudesse ter um acesso rápido, dê uma lida nisso, porque realmente é um trabalho, eu fiz questão de ler esse trabalho, é um trabalho de realmente alta qualidade técnica, deve ser um exemplo a ser seguido pelos municípios costeiros, inclusive, que precisam regulamentar a questão do zoneamento náutico. Eu gostaria de fazer o registro aqui da presença de representantes de diversas prefeituras, da Prefeitura Municipal do Camaragíbe, através do seu diretor do meio ambiente, o senhor Pedro Melo, a Prefeitura de São Benito do Sul, com a secretária de Junta do Meio Ambiente, é o Orivangela Lopes, a Prefeitura de Vicência, a secretária de Agricultura, Valdeci Silva, a Prefeitura de Xande Alegria, o diretor do meio ambiente, Arthur Diomedes, a Prefeitura de São Lourenço da Mata, a secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente, o secretário Ivaldo Beltrão, e o secretário de Meio Ambiente do município de Jaboatão, nosso querido Hermílio Rego Barros. Está certo? Iria abrir a palavra a alguns conselheiros que queiram fazer uso da palavra, e logo em seguida a gente iria para o Coffee Break, e na volta a gente faz a apresentação da companheira Linda Inalva, em relação às explicações do edital do FEMAS. Com a palavra, o conselheiro João Luiz Aleixo. Bom dia a todos e a todas. João Luiz Aleixo, a PIM. Parabenizar o senhor Jean Carle e a senhora Priscila Vasconcelos, parabéns pelo trabalho. Agora, só uma pergunta, um questionamento. Por que a revisão de todo esse plano é para 10 anos? Que dá dois mandatos e meio. Essa data não precisa ser levada assim a 10 anos, né? De acordo com como está sendo um projeto pioneiro, né? A gente está assim, colocando como se fosse um projeto piloto, para daí para frente a gente ver na necessidade e ajustando, né? Não que é preciso, só 10 anos que vai ter uma mudança. De acordo com o andamento do projeto, né? Das ações sendo executadas, né? A gente vai ver nas necessidades, não nós, não sei, né? Mas daí para frente é que a gente vai ver o que pode ser mudado. Com a palavra o conselheiro João Pessoa, da FAEP. Bom dia, João Pessoa, Federação da Agricultura. A minha colocação prende-se mais a questão de obediência aos parâmetros que foram apresentados. Em Náutica, há obediência, há sinalização. E eu não vi nenhuma menção sobre sinalização. Boias, enfim, qualquer coisa que diga, lancha, não chega aqui. Fulano, não chega acolá. Ou seja, sinalização para mim em Náutica é imprescindível. E eu realmente não vi nada acerca do assunto. André, esclarecer. Bom, a primeira etapa foi você estabelecer os critérios. A segunda etapa vai ser exatamente a implementação desse sonhamento. E aí você vai ter que sinalizar essas áreas seletivas, inclusive, para dar um instrumento para a capitania que vai fazer essa fiscalização. E eu gostaria de destacar também que esse zoneamento foi apresentado no grupo de integração do gerenciamento costeiro a nível nacional. E ele foi muito elogiado pela Marinha, porque a gente estabeleceu exatamente, pegamos as instruções normativas, não foi inventada a roda. Aí está no quadro. Então, ele foi todo compatibilizado dentro das normas. Então, fortaleceu o instrumento de gestão da norma. Há uma previsão sobre a finalização? Isso é um processo. O planejamento é um processo. A gente vai ter que implementar. Nós estamos com a mudança de prefeitura aí. Vamos ter que... É a gestão brasileira que você tem que ter esse processo. A gente não pode fazer. A vontade era já ter feito, já ter implementado, já estar tudo. Mas, à distância, aí entra em tensão. Quanto à sinalização, é uma das nossas principais preocupações. Não adianta elaborar um plano sem sinalizar. Está no plano a sinalização, sendo que é um projeto que saiu agora do forno, agora, em 2012. Aí veio a época da eleição, para tudo, vocês sabem muito bem disso. E vamos esperar que a próxima gestão bote para frente o projeto. É, o problema, senhor presidente, perdoe a nova intervenção, é que eu concluo uma legislação. Imprimo uma obrigação. E não dou os meios para que essa obrigação seja obedecida por todos. Então, fica realmente muito estranho o carro antes dos bois. Então, para que isso realmente comece a valer, era preciso, então, dar meios também aos usuários. Eu não tenho lancha, não. Mas, eu acredito que uma pessoa possa ser penalizada por uma coisa que deveria ser previamente estabelecida. Eu gostaria de esclarecer um pouquinho mais. É porque nós não mostramos os quadros, certo? Tanto o de caracterização como os que contêm a permissão. Mas, nesses quadros, está lá, bem amarrada a questão da sinalização. O comandante Araújo deixou bem claro para a gente na capitania dos poços. Isso só pode ser efetivo se tiver a sinalização. Não pode ter uma regulamentação se o usuário não sabe e não... Então, assim, na regulamentação, o que é que nós vamos ter? A área proibida para a bicagem e tal. Então, está lá. Mediante emplacamento, tal, 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 essa área. Então, está bem amarrado, até mesmo porque esse instrumento de gestão, ele não foi feito apenas para uma gestão, foi feito para estar contemplado. Eu só queria esclarecer também uma questão. Esse trabalho é o início. Para chegar a sinalização, a sinalização correta tem que ser feita exatamente o que foi feito. Quer dizer, esse não é um trabalho terminado. Ou seja, aquela coisa, está casando hoje, não dá para escolher o nome do filho. Para o batismo, nem o... Então, eu entendo e é corretíssimo a colocação do Dr. João Pessoa, no sentido de que não haja o perigo de alguém ser penalizado sem ter a informação sobre a lei. Mas, exatamente, a própria Marinha do Brasil já colocou isso. Aqui nós estamos nesse primeiro processo. Exatamente. Quem vai fiscalizar? É a Marinha, a Capitania dos Portos. Mas aí, ou seja, mas ela passa a ter esse instrumento e, evidentemente, é um instrumento que está em implantação. Ele saiu agora, se eu não me engano, ele foi... Matéria foi editada há uns dois ou três meses atrás, pelo menos, o que eu tenho, que eu tinha recebido, recebia há uns dois meses atrás, quer dizer, é um trabalho realmente novo e inédito. E nós temos aí, esse trabalho ainda corre um risco, né? Por ser o primeiro, a nível local, vai ser a experiência e os acertos e os erros vão se dar neles. Então, é, inclusive, a própria Marinha do Brasil está olhando com muito cuidado para, observando o que foi passado neste trabalho, ver os próximos e eliminar os erros. Quer dizer, não deixe se justificar a preocupação, mas realmente é um processo em andamento. Vem com a palavra o nosso querido conselheiro, Luiz Façanha. Bom dia, Luiz Façanha, do Ibama. Eu acho que o projeto já está plenamente parabenizado. A qualidade é visível. E nosso companheiro, o doutor Elvio Polito, colocou aqui com muita propriedade que agora não tem por que você chegar nas nossas praias, nos municípios, os nove municípios, inclusive, que estão aí. Olha, a prefeitura não pode fazer isso. Me parece que os recursos todos foram próprios da prefeitura para se fazer esse trabalho. Quer dizer, é um avanço muito grande e, ao mesmo tempo, é uma constatação de que é possível se fazer as coisas. Não precisa se estar dependendo de muito recurso historiou, de contrapartidos internacionais e tudo mais. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, é uma curiosidade. Eu não vi vocês, até porque eu acredito que não, havia tempo de detalhar tanto, mas, assim, o Ibama foi recentemente consultado pelo SPU sobre a questão da posse da coroa do avião. Na verdade, eles queriam saber se o Ibama tinha algo em contrário em ceder a coroa para o município de Itamaracá e o outro, me parece, que Igarassu, não tenho certeza. E me estranhou o encaminhamento, até porque a gente não sabia da existência desse estudo. Agora eu estou entendendo que, na verdade, o repasse vai estar, de alguma forma, agregado, justificado em cima de um projeto, em cima de um planejamento que já está colocado de forma concreta, inclusive, sinalizando para ser executado. Para mim, ficou muito claro isso aí, que até aqui é uma etapa e que isso vai ter que ser executado. Essa é uma questão, eu queria que vocês me esclarecessem se isso já é posse do município de Itamaracá, se já está consolidado e efetuado. Essa é a primeira pergunta. A segunda, se fosse possível, eu gostaria de voltar no slide do zoneamento, que tem uma zona que foi colocada aí a oeste da ilha, que não ficou muito claro para mim qual é a função dessa zona. Então, assim, basicamente duas perguntas. Como é que a Prefeitura está tratando essa questão? Se já recepcionou a coroa do avião, se já está repassado, até porque a Universidade Federal Rural, me parece, é quem fazia gestão da área. E hoje, você sabe que é área de migração, de aves e tudo mais. E a questão do zoneamento, o slide lá, eu não entendi bem a função de uma zona aí colocada a oeste da ilha. É azul, azul mais a oeste. Essa que está pontilhada. Isso. E parabéns pelo trabalho. Em relação à questão do patrimonial, eu queria a palavra do ASPU em relação a isso. Meu nome é Fabiola, sou da Superintendência do Patrimônio da União. Como o patrimônio foi citado, eu gostaria de falar o seguinte, é de prática da gente. Como a gente está no processo de sessão da coroa do avião, a coroa do avião, ela foi cedida para a Universidade. A Universidade entregou para o patrimônio da União, e nós estamos fazendo uma sessão para o município de Itamaracá e o município de Igarassu. Houve um acordo entre os dois municípios de fazer uma sessão conjunta. Isso também é inédito, não existe sessão conjunta. E aí a gente está vendo os trâmites jurídicos para fazer essa sessão. Então, toda vez que a gente faz uma sessão, a gente consulta os órgãos ambientais. Aí nós consultamos o IBAMA, para ver se tinha alguma coisa a se opor contra essa sessão. E aí, como houve a mudança de gestão, então a gente está agora fazendo contato com essa nova gestão, que vai assumir a partir de janeiro, para que a gente possa dar andamento a esse contrato de sessão. Mas já foi feita a minuta desse contrato, e está sendo analisado pelos dois municípios. A minuta do contrato. Vamos lá. A zona oeste, é isso? Apontilhada, sim. Cadê, minha gente? Não está funcionando. É no meio, estou apertando no meio. É, o pontilhado é a divisa terceira. Obrigada, Jean. Ah, tá. Esse pontilhado aqui é a divisa intermunicipal. Certo? Então, nesta zona aqui, nós percebemos uma presença muito grande dos pescadores. São eles os usuários, de fato, dessa área. O que acontece aqui é mais a questão do trânsito de embarcações, como o jet skis, por exemplo, que vem daqui e faz um passeio até aqui, mas muito em termos de transitar por esta área. ou barcos, alguns a vela, mas não muito por conta da ponte. Cadê a ponte? Aqui. Aqui é o limitador. E temos também lanchas que transitam. Então, o que nós percebemos foram esses usos. Como também nós temos aqui aquele polo gastronômico de Itapissuma, então, acontece um movimento daqui para cá. Mais intenso do que daqui para cá. Aí, diante disso, nós resolvemos colocar esta área como uma zona, porque ela é diferente desta desembocadura norte, porque esta desembocadura norte, tanto esta norte como o sul, tem uma profundidade maior. E é utilizada esta aqui, especialmente, o pessoal vem para aqui, para este pontal da ilha. Mas o fluxo ainda é pouco em relação a este. Mas a gente resolveu deixar assim, já prevendo, para o futuro, se há que se intensificar como esta aqui. Então, a gente já pensou nisso. E outro fator é o ambiental. Esta área aqui, ela ainda é mais frágil do que estas duas. Então, tem algumas restrições. É o canal. É o canal. É o canal de Santa Cruz. Então, essa área aqui, ambientalmente falando, é mais frágil do que estas duas áreas aqui. Então, por exemplo, aqui foi proibido competição de jet skis. Então, foi proibido nessa área. Já pensando na fragilidade ambiental, que é maior do que estas duas áreas. Então, por essas especificidades, essa área ficou como uma zona em si. Tem. Tem velocidade controlada. Para cada área tem a velocidade controlada. Então, quando realmente foi implementado o mês, já que a capitania dos postos estiver atuando enquanto órgão fiscalizador, eles têm lá os aparelhos e tal, para medir essa questão da velocidade. Isso, o André está falando aqui o quê, André? Isso foi um pacto entre todos. Foi um entendimento que todos chegaram e tal. Bem, com a palavra o conselheiro José Albino. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar a prefeitura de Itamaracá por ter feito justamente o que os municípios do litoral sul têm a dificuldade de executar. E entendendo também um pouco do argumento de João, senhor João Pessoa, que é aquela dificuldade que todos os municípios têm a coisa desordenada na questão de embarcação dentro do nosso estuário e dentro das nossas praias. E parabéns à prefeitura de Itamaracá pelo desempenho. Só queria que fizesse como o doutor Elvio falou, que nos enviasse por e-mail, para que a gente tivesse acesso, um acesso melhor a esse documento. Muito obrigado. Bem, com a palavra o doutor Valdeci. Inicialmente, parabenizar a equipe pelo trabalho realizado. E, em função do pioneirismo do trabalho e a possibilidade de uma repercussão bastante positiva para os outros municípios, se houver a concordância dos autores, gostaria de disponibilizar o portal da CPRH, tanto para ter aí uma pequena reportagem sobre o trabalho realizado, como também a questão do download, para que eles estiverem interessados. E também a proposição de levar, na segunda-feira, a conversar com o doutor Hélio Gugel, o presidente da Bema, para que, se houver concordância, também ser disponibilizado no portal da Bema. E aí, se for esse consenso, nós temos aqui, ali à frente, a nossa Francis Cleide Paliano, que é responsável pelo núcleo de comunicação da CPRH e que também administra a questão do portal para depois, no detalhamento, os pormenores, de como a gente possa fazer esse destaque no nosso portal. Alguma intervenção mais, senhores? Doutor João Luiz Aleixo. É propor ao Concema também esse projeto para as águas interiores. Há exemplos do São Francisco, algumas barragens que têm grandes movimentos no nível do interior, que seria de fundamental importância ter essa ordenação. Eu acho que o acidente mais feio que eu vi na minha vida na área foi lá na coroa do avião. Uma coisa que me marcou, uma coisa triste. e parabenizar mais uma vez e essa propositura. Obrigado. Bem, então vamos ao intervalo, o coffee break, de 15 minutos. Rapidamente. Obrigado. Bom dia a todos. A gente está com um probleminha aqui de ordem técnica, mas, enquanto o pessoal tenta resolver isso, eu quero voltar a falar do edital nº 1, 2012, que é sobre publicações, apoio a publicações acadêmicas e de resultado de projetos na área ambiental. Esse edital foi apresentado na reunião passada e houve contribuições do professor Ricardo Braga. Todas as contribuições também foram incluídas já nele. E uma das... Pronto, chegamos no edital. Então, um minutinho só aí, Jamile. No edital, a gente vai ter as instituições e órgãos envolvidos, o objetivo dele, a justificativa, os princípios gerais. Passo um pouquinho, Jamile. Certo? E também está lá disposto sobre análise e julgamento dos projetos, as disposições gerais e os anexos. Para esse edital, está sendo disponível recurso de 200 mil reais. Os projetos têm valor mínimo de 10 mil e maior de 20 mil. E todas as contribuições, como eu já falei, foram incluídas. Houve uma alteração no calendário. Vamos passando, Jamile, por favor. Pronto. Sim, vá para o calendário, porque todas as contribuições já foram incluídas aí. Houve uma modificação no calendário com a apresentação do edital Alconsema, data de hoje. Caso seja aprovado, que é o que a gente está solicitando agora, será lançado no dia 30 de novembro e, com isso, abertas as inscrições, ficando 60 dias para inscrições de projeto, finalizando no dia 30 de janeiro de 2013. Ficarão 29 dias para fazer análise e divulgar o resultado do projeto, que terá a data de publicação desses projetos classificados, dia 28 de fevereiro. E fica 60 dias para o pessoal que tiver seu projeto classificado apresentar o plano de aplicação e os documentos necessários para celebrar o convênio. Agora, teve uma contribuição do professor Ricardo Braga que está relacionada a custo. Passou. Desce um pouquinho, Jamile. E que é exatamente o 4.8, que diz assim, deverá ser incluído no custo total de cada proposta um percentual de 2,5% para custear despesas com atividades de análise, acompanhamento, supervisão, avaliação e divulgação dos mesmos. Este recurso ficará retido nas cenas. Para que possamos atender essa contribuição, que é importante, porque facilitaria muito do ponto de vista administrativo financeiro, pensamos como poder resolver isso. Por quê? Porque esse item, ele está com base na legislação do FEMA, que é o decreto estadual e a resolução. Então, Jamile, já com muita experiência na área, ela ficou pensando e procurou saber com a assessoria jurídica da SEMAS como resolver esse problema. Então, a resolução de retirar isso aí passaria para que a gente mudasse a redação do artigo 9º da resolução 4 de 1999 do FEMA, do CONSEMA, aliás, que essa resolução é que determina esse percentual. Então, ela procurou fazer uma nova redação desse artigo 9º, dessa resolução. a gente vai passar aí para vocês e, caso seja aprovado, se teria uma nova resolução mudando a redação do artigo 9º da resolução 4 de 1999 para poder tirarmos esse item de custo. Ela está entregando aí a resolução, o artigo 9º e uma proposta de nova redação para ele. frisando que, ao ler, vocês vão encontrar no artigo 9º uma informação que seria de 2,5% a 5%. E Jamil pensou pela experiência e a média do que se gasta com os projetos para acompanhamento deixar determinado em 2,5%. Seria bom você reforçar. Só para complementar a proposição da nova redação ter ficado em 2,5%, eu vou pedir a Jamil que, pela experiência dela, ela complemente o porquê de determinar em só 2,5% e não deixar da forma anterior, entre 2,5% a 5%. Veja, na verdade, eu queria fazer uma explicação geral sobre isso aí. esse texto do edital que nós colocamos no edital, nós tiramos da resolução que regulamenta o edital, o fundo. Está certo? Então, na última reunião, o doutor Ricardo Braga solicitou que fosse retirado do edital. Mas, mesmo que a gente retirasse do edital, o proponente ia ter que cumprir isso aí, porque está lá na resolução. Então, não resolveria. Então, foi que a gente pensou em fazer uma proposta de alteração do artigo 9, que eu distribuí a redação do artigo 9 com vocês, numa folhinha pequena aí, que é exatamente o que está escrito aí. Está certo? Só que no artigo 9 anterior, ele tem de 2,5% a 5%. E a nossa sugestão, nesse artigo 9, ele diz que no projeto, o proponente tem que calcular esse valor e depois, quando chega na hora de apresentar o plano de trabalho, ele tem que retirar o valor. Fica uma confusão isso para controlar administrativamente. Está entendendo? Então, qual foi a maneira que a gente achou para que continuasse sendo cumprido isso aí e que facilitasse a gente tirar de dentro do plano? Por quê? Porque, de toda maneira, o monitoramento vai haver. E o dinheiro de onde vem? Da mesma conta, que é dos recursos do fundo. Está certo? a diferença é que, toda vez que tiver um edital, a gente, que é da equipe administrativa, vai repassar para o financeiro, porque, na proposta da gente, a gente diz que o financeiro da secretaria vai acompanhar. A gente vai dizer, olha, foi lançado um edital de 200 mil e foram aprovados 10 projetos de 10 mil. Ficou 180. Então, 2,5% do valor que está no fundo vai ser reservado para publicação no diário oficial, para uma diária que vai ser utilizada para ir no local quando é projeto que precisa ir lá fazer alguma fiscalização. Está certo? E os 2,5% a 5%, a gente calculou. 5% para um projeto pequeno é muito. Está certo? E o que a gente tem vivenciado esses anos todos é que 2,5% atende muito bem essa demanda que a gente tem de monitoramento. Então, 5% é muito e também quando o projeto é maior, 5% é demais. Fica dinheiro que a gente não usa e fica separado para usar e não usa. Então, 2,5% é perfeito. Por isso que a gente deixou essa sugestão de ficar só 2,5%. Mas o que acontecia antes vai continuar acontecendo. Só que não vai ficar passando por dentro do projeto. O que o proponente pedir, eu preciso de 15 mil para publicar um livro. Ele vai receber 15 e ele vai prestar conta de 15. Está certo? E evitar também trabalho, de fazer o projeto, depois pega o arquivo, tira tudo e fica calculando para ver se está certo, se não está. E assim a gente já faz acompanhamento, é um acompanhamento administrativo da secretaria. Agora, isso precisa passar pela aprovação do conselho. Obrigada. Então, como o Jamili falou, a gente só vai poder retirar esse item 4.8 do edital se a gente tiver uma nova resolução com a nova redação desse artigo 9. Pronto. Obrigada. Bem, com a palavra o conselheiro Ivo Pedrosa da UPE. Eu gostaria de entender por que nós não retiraríamos simplesmente essa contribuição. Por que? Eu fico pensando que como a resolução é de 99, 1999, eu olhei isso aí como se fosse uma espécie de privatização, quer dizer, as atividades que são próprias da secretaria de gerir esse monitoramento, essa análise, etc., por que criar uma fonte de recurso para isso em cada projeto, eu, sinceramente, eu não consegui ver qual a razão de se manter essa contribuição, seja ela qual for, porque isso é uma atividade da secretaria, adotar as providências, medidas, e não vejo sinceramente razão nenhuma para se manter esse destaque, diz até uma versão popular que dinheiro não deve ser carimbado, não tem por que a gente estar destacando dois e meio, cinco, sei lá o que, para uma atividade que é da secretaria, é do Estado, é do governo do Estado, então, minha proposta é de não existir essa contribuição. mais algum conselheiro? Bem, conselheiro Walter, ICMBio. Bom dia a todos, Walter, ICMBio. Eu proponho que haja o contraditório a essa sugestão do professor Ivo, por parte de alguém da SEMAS, porque eu digo isso, é possível uma situação que poderá ocorrer em determinada ocasião, a dotação orçamentária da SEMAS não permitir a execução de determinadas atividades, e isso poderia eventualmente vir a prejudicar a liberação de um edital, por exemplo, então, talvez seja nesse sentido que houvesse uma importância de se manter essa taxa. Porém, eu entendo que não cabe a mim, enquanto representante do ICMBio, de defender esse ponto, então, não estou aqui defendendo, mas proponho que alguém da SEMAS faça o contraditório e justifique a necessidade ou não dessa contribuição para nós podermos melhor apreciar a proposta feita pelo professor Ivo. Só para a proposta do professor Ricardo Braga, qual foi o teu? Ele teve essa mesma justificativa de que isso atrapalharia o projeto, também não entendia por que do projeto tirar esse percentual e estava sugerindo retirar, que facilitaria tudo, só que a gente para entender o que para retirar precisa mexer, porque esse artigo ele é baseado nessa resolução no decreto estadual, então tem que ver uma nova resolução para resolver esse problema, que aí foi o que a gente pensou, especialmente Jamile, que tem bastante experiência e da nova redação dessa forma, não tirando os, deixando só o valor de 2,5%, porque é a média do que se tem gasto e tem se vivenciado isso. Só para esclarecer, esse percentual de 2,5%, ele é determinado pelo decreto, não é? Estou certo. ele está, na verdade, a resolução do Concema não institui esse 2,5%, ele regulamenta a forma como ele está dentro do projeto. O que está sendo trazido, eu acho que a proposta do professor pode ser evidentemente levantada e considerada, que aí não seria uma modificação na resolução número 4 e sim um pedido ou uma recomendação ou uma determinação do Concema para que houvesse uma modificação no decreto. Está certo? O que eu acho bastante legítimo, não estou tirando a legitimidade. O que de fato, do ponto de vista contábil, eu tenho relativamente pouca informação nessa questão contábil, mas quando as taxas têm como objetivo a prestação por parte do serviço público a um cidadão de forma individualizada. Está certo? Ou seja, não seria justo, isso estou falando do ponto de vista da legislação tributária, do direito tributário, não seria justo todos pagarem para avaliação do projeto que é de interesse de uma entidade. Então, o espírito da legislação quando determina uma taxa administrativa é exatamente esse. Ora, se é do interesse daquela instituição, está certo? Claro que isso é contraditório porque de uma maneira que se financia o interesse é público. Mas se é o interesse daquele, se é um serviço prestado pelo Estado a um determinado, o interesse de uma instituição, nada mais justo do que ela pagasse. Ou seja, o espírito do decreto é que é o espírito que reza a questão das taxas. Ora, evidentemente que isso é um processo passivo de discussão. Porque no momento em que o FEMA aprova um determinado financiamento, ele está considerando aquilo de interesse público. E a secretaria poderia ter designado. Eu só para efeito de conduzimento do trabalho, eu faço a seguinte proposta. Que nós possamos votar essa questão com os 2,5% para não inviabilizar o Erital número 1 deste ano e colocar em pauta de fato um estudo que pudéssemos alterar a partir do próximo edital os 2,5% anulando, vamos dizer assim, colocar isso em discussão nesse momento que eu acho que é procedente. Mas se nós iniciarmos essa discussão agora ela não vai ser terminada, não vai ser finalizada e poderá prejudicar esse processo que está em andamento. Era só isso que eu pediria a compreensão do professor Ivo e já colocar a sua proposta como sugestão para um próximo, para um item para a próxima pauta já a secretaria trazendo um estudo para a modificação do decreto do governador para que possa ser aprovado ou não pelo Conselho. Com a palavra a conselheira Elisabeth Braga. Bom, eu acho muito importante que essa conversa ela aconteça até porque realmente sempre causou estranhamento, você submeter um projeto e já deixar uma taxa para uma análise que, como o professor Ivo colocou, a gente a organização no caso a SEMAS que tem um fundo que é público e que eu discordo de Elvio que não é para atender uma instituição não. É para atender geralmente essa instituição que propõe um projeto esse projeto é analisado em termos de qualificação de um conjunto de questões e quando aprovado ele passa a ser realmente uma parceria que vai não é um projeto da instituição acho que é um projeto da própria parceria e do convênio construído com o órgão do poder público que muitas vezes aprova os projetos em cima também de uma necessidade que as vezes o próprio órgão não dá conta de fazer. Então assim eu gostaria só de deixar essa reflexão que eu não vejo isso como um projeto de uma entidade toda entidade proponente junto com ela vem um conjunto de outras entidades inclusive um interesse comum de se fazer um trabalho bem feito e de qualidade. E outra coisa é essa questão o fundo é público né e então a gente tem que pensar nesse contexto de trabalhar então eu acredito que eu acho que a condução de Elvio está interessante porque no sentido da gente discutir mais tarde mas eu acho que a gente realmente deve pensar na possibilidade de mudança desse decreto. Só para informar eu gostaria de fazer a leitura do artigo 75 do decreto que regulamenta o FEMA o artigo 21.698 de 8 de setembro de 99 não é no caso a regulamentação mas sim o decreto que estabelece o artigo 75 seguinte artigo 75 deverá ser incluído no custo total de cada projeto um percentual a ser definido nas normas e procedimentos operacionais do FEMA para custear as despesas necessárias a viabilização do projeto nos termos estipulados neste decreto que ficará retido na séptima no caso ela não estabelece o percentual ou que estabelece o percentual entre 2,5 e 5 exatamente a resolução que está sendo a hora tratada só para esclarecer isso com a palavra o conselheiro a conselheira Silvia Bom dia Silvia Raiz Unieco eu concordo plenamente com a condução que foi dada pelo Elvio e dado isso eu encaro que a gente deveria jogar para frente essa questão e tentar aprovar a reformulação diante do texto e eu queria fazer uma observação no que diz respeito a sua redação eu acho que a medida que se coloca no capítulo do artigo que ele se refere os 2% 2,5% se referem ao total dos recursos financeiros isso dá uma distorção parecendo que isso é de fato o total da aprovação do projeto então eu sugeriria que esse artigo fosse redigido extraindo-se essa referência certo? a partir dos 2,5% extraindo-se essa referência completamente trazendo-se para o seu TO em seguida aos 2,5% para custear as despesas com atividades de monitoramento dos projetos como blá 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 então o parágrafo seria somente a retenção na secretaria estadual de meio ambiente não sei se eu me fiz entender a questão é a medida que se diz o percentual de 2,5% referente ao total dos recursos financeiros deveria ser talvez sobre o total dos recursos financeiros isso mas a questão é quando você diz referente ao total ele passa a corresponder ao total certo? na redação isso mas o referente significa que os 2,5% se constituem em entende? então por isso a minha sugestão seria retirar isso será destacado da conta de recursos financeiros do fundo estadual de meio ambiente FEMA PE o percentual de 2,5% para custear as despesas com atividade de monitoramento dos projetos como análise acompanhamento supervisão avaliação divulgação e publicação de extraços dos mesmos parágrafo primeiro este recurso ficará retido na secretaria estadual do meio ambiente e blá 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 posso falar conselheira Silvia dá licença eu queria dar uma explicação quando a gente colocou aqui será destacado da conta de recursos financeiros do fundo o percentual de 2,5% referente é o recursos total dos recursos financeiros de projetos aprovados e realizados convênios precisa ser aprovado e precisa ser realizado convênio então a questão é tirar o referente pronto porque quando a gente a gente tem um edital vamos dizer 30 instituições apresentam projetos dessas 30 vamos dizer 20 são aprovados desses 20 nem todos conseguem apresentar a documentação necessária para realizar o convênio e a gente só pode liberar o recurso se o convênio for realizado então em cima do realizado é que a gente vai fazer o destaque só certo então voltando e assimilando a sugestão poderia ser assim o percentual 2,5% do total dos recursos é porque o referente torna ambíguo tá então eu vou fazer essa modificação seria então tirava o referente e no referente bota do total uma palavra conselheiro João Pessoa senhor presidente e senhores conselheiros é evidente que o espírito da legislação aqui apresentada é de que ao conjunto de projetos aprovados ao conjunto de projetos aprovados não especificamente um projeto ou outro seja submetido um monitoramento ora aí então eu acho que deveria fazer parte do orçamento do FEEMA um percentual para fazer face a esse monitoramento e não gravar um projeto específico assim minha proposta é de que em vez de constar como há um projeto específico liberação conste do orçamento do FEEMA um destaque de verba já para monitoramento e queria aproveitar senhor presidente para trazer também a luz para uma próxima discussão já que será aberta discussão sobre o FEEMA a questão da contrapartida nós ficamos em discussão lá em Petrolândia e não chegamos realmente a nenhuma conclusão por exemplo nas publicações ambientais nós não temos contrapartida nenhuma obrigação de contrapartida nenhuma pelo menos foi a análise que eu vi dos recursos liberados e alocados por parte dos demandantes então em outras por exemplo combate à seca ações de combate à seca estava dois para um ou seja para cada dois reais inseridos na liberação houve uma contrapartida de um em outras ações era de um para quatro e teve ações que eram de um para sete enfim não há qual é o critério há critério há necessidade de contrapartida não há contrapartida enfim é preciso estabelecer daqui em diante uma regra para que as as futuras demandas de projetos de recursos para o feema sejam enquadradas dentro de uma sistemática que seja comum a todos essa é a minha proposta para a próxima reunião muito obrigado jemílio doutor doutor João Pessoa sobre essa parte da contrapartida para projetos de publicação não existia é a seguinte não é que seja específico para publicação é porque de acordo com o manual existe uma tabela que diz que projetos até 20 mil reais ele não precisa apresentar pela resolução e o decreto do feema está certo não precisa de contrapartida é só a partir daí não doutor é desculpe é de 10 a 20 cada projeto o total do edital é 200 reais que a gente tem disponível está certo 200 mil tá tá obrigada professor Ivo Pedrosa é eu realmente gostaria apenas de chamar atenção de que evidentemente se fosse uma norma do decreto eu não teria proposto que o o concema retirasse esse essa destinação é que no documento distribuído não constava nenhuma referência a decreto no caso do decreto 21 698 né então é mas eu insisto que este conselho né e a proposta do as observações feitas pelo conselheiro João Pessoa eu acho que se aproximaram das minhas com a diferença de que no meu entender há semas no seu orçamento deve ter né recursos para é patrocinar programas desse tipo a diferença com relação ao conselho João Pessoa é que ele é achou que seria do orçamento do FEMA né é uma diferença de qualquer maneira são recursos públicos ou do FEMA ou do ou da SEMAS e o mais importante sem que se crie um destaque em cada projeto né e parece que isso é carimbar um dinheiro público né e que não faz não faz sentido eu insisto apenas é antes quando eu falei primeiro não falei eu falei o próprio conselho extinguia isso aí porque não tinha sido dito que era uma norma do decreto então minha proposta é que o CONSEMA encaminhe proposta no sentido de que o decreto seja alterado né e que esses custos sejam assumidos ou pelas SEMAS ou pelo FEMA como parte de toda a despesa pública tem gostaria de agradecer a intervenção do professor e dizer que concordo plenamente com o que foi colocado e queria dar o seguinte encaminhamento né gostaria de solicitar a inclusão né dessa questão que o professor levantou ou seja a modificação do decreto e extinguir essa taxa que poderia ser levado na próxima reunião eu gostaria de incluir em pauta e aí a equipe liderada por a doutora a doutora Jamile que toca o FEMA no seu dia a dia traria a proposta de modificação para uma possível aprovação do conselho gostaria de encaminhar a votação de hoje no sentido de fazer a aprovação desta da modificação da resolução número 4 de 99 com as alterações propostas pela conselheira Silvia ou seja no artigo nono quer dizer no artigo primeiro que faz referência ao novo artigo nono tirar a palavra referente ao total dos recursos e colocar apenas 2,5% do total de recursos se aprovar isso e consequentemente tá certo ou posteriormente a gente fazer a aprovação do edital número 1 de 2012 para viabilizar o início dessas publicações já no ano de 2013 eu queria levantar essa proposta tá certo e colocar em votação a seria a resolução com o sistema número 1 doutora seria então esta proposta de resolução seria a resolução com o sistema número 1 de 2012 número 2 ao qual mod 0 2 2 eu acredito que é 2 12 só eu faço só uma a 1 Janine essa resolução é a 2 essa é a número 2 ou a número 1 de 2012 2 então pronto aprovar essa resolução como está alterando aproveitando a alteração sugerida pela conselheira Silvia Arraes no sentido retirando o referente ao para apenas do e aprovar essa resolução com a resolução número 2 do 2012 do Concema queria colocar em votação quem tiver algo encontrado que manifeste senão manifestação implica seria na aprovação pelo conselheiro em votação aprovada a nova resolução com o sistema número 2 alterando a resolução com o sistema número 4 de 99 e queria colocar em discussão para em votação a o edital de publicações número 1 de 2002 havendo modificações ou havendo não concordando não concordando com a aprovação desta desta edital o conselho conselheiro se manifeste caso não a aprovação sendo a aprovação não se manifeste em votação também aprovado de forma unânime então nós temos um novo edital para ser colocado na praça assessoria de imprensa para publicizar né a publicação o recurso na ordem de 200 mil reais a ser utilizados dentro desse limite entre 10 e 20 mil reais para apoio a publicações na área ambiental e só para só para ilustrar essa grande contrapartida já existe para esse edital né não é que não haja ah sim a elaboração intelectual do instrumento a ser né quer dizer do ponto de vista financeiro não vai haver uma contrapartida mas do ponto de vista real é uma contrapartida imensa do proponente em relação a isso obrigada a todos mais alguma manifestação do conselho então proponho né o encerramento parcial da nossa trabalho pela manhã para o almoço e retornarmos a 1h30 para o próximo item de pauta bom almoço a todos 12h30 nós podemos andar com a pauta da tarde nós já temos aqui o professor Ivo com a apresentação do recurso do alto de infração então vamos dar continuidade vou passar a palavra ao doutor Elvio bem então é nós podemos fazer a apresentação do relatório do professor Ivo e até se for necessário a discussão pode se estender pelo período da tarde então vamos colocar em pauta a votação do relatório sobre recursos ao Conselho tendo com o autuado J.B. Andrade Corporações e Constituições Limitadas do alto de infração CPRH número 170 de 2012 sobre construção de muros de arrimo na areia na área de praia próxima ao restaurante Calamares o relator pelo Conselho Estadual e Ambiente é o professor Ivo Pedrosa da Universidade de Pernambuco professor Ivo Bom eu preparei eu preparei uns slides para facilitar o acompanhamento o processo cópia do processo está aqui eu resumi nesses 20 slides não me engano o parecer que eu dei e inicialmente eu queria dizer que eu recorri evidentemente não só o que está escrito pela área jurídica da CPRH como também estive pessoalmente conversando lá na CPRH sobre a questão visto que eu sou economista na realidade eu me digo eu me considero bioeconomista porque desde o século 18 com a revolução industrial que o grande conflito da humanidade é entre o capital e a vida e então eu acrescentei vendo uma literatura de 1994 essa categoria bioeconomista acrescentei o bio a essa função mas como se trata de proteção da natureza então eu disse ao a secretária do Conselho que aceitava examinar o processo de autoinfração e trazer aqui as considerações para os conselheiros achou aí olha aí parece os processos né o recurso como nós vamos deixar claro aí foi um recurso que veio para o Conselho Estadual do Meio Ambiente depois de o recurso interno feito a ACPRH ter sido desfavorável a autuada então o processo quer dizer o auto está contemplado em vários desses processos que estão numerados aí é o auto de infração 170 2012 de 8 de março de 2012 lavrado pelo órgão técnico da CPRH então nós vamos tratar do recurso interposto pela JB Andrade em corporações e construções limitada que se viu se sentiu prejudicada pela decisão da primeira instância administrativa administrativa então eu fui designado pelo ofício número 142 2012 para apreciar o recurso e trago aqui as considerações passei então primeiro eu estou colocando aí os fatos né em 8 de março foi lavrado o auto pela é a razão do auto construção de muro de arrimo na área de praia próximo ao restaurante Calamares fecha aspas o auto decorreu de vistoria realizada no mesmo dia e segundo o relatório técnico o GC a unidade lá da CPRH número 16 2012 aspas verificou-se na citada vistoria que há construção de muro de arrimo em área de praia sem licenciamento ambiental fecha aspas conforme imagem do Google Earth constante do relatório pode passar segundo o mesmo relatório no entanto abre aspas a citada obra não é passível de licenciamento conforme preconiza decreto estadual 21 972 de 29 de 12 de 99 que aprova o zoneamento ecológico econômico costeiro do litoral sul de Pernambuco essa mesma proibição foi reforçada com o advento da lei estadual número 14 258 de 23 de dezembro de 2010 que instituiu a política estadual de gerenciamento costeiro e da outras providências fecha aspas estou tirando do relatório técnico terceiro ponto o relatório técnico da unidade da CPRH resumiu a defesa apresentada pela autuada pelo autuado e apresenta entre outros os seguintes argumentos contrários à defesa abre aspas não se tem conhecimento de nenhum convênio ou outro instrumento legal firmado entre o poder municipal e este órgão ambiental legitimando o referido município a exercer o papel de órgão licenciador de atividade considerada de impacto local conforme lei estadual 14.249.2010 fecha aspas o parecer da área jurídica da CPRH de número 12.2012.JR 9 de abril foi no sentido de aprovar a autuação tendo proposto a manutenção da penalidade constante do auto ou seja paralisação das atividades e retirada de todo o muro já executado e material destinado a sua construção no dia 2 de julho 2012 autuada por meio de seus advogados apresentou recurso administrativo relativo ao auto solicitando a reconsideração da decisão e a declaração da nulidade do auto no caso de manutenção da decisão que as razões do recurso fossem encaminhadas ao CONSEMA que foi o que veio a ocorrer com a aprovação do auto pela instância interna da CPRH em síntese os argumentos apresentados pelos advogados no recurso foram isso aqui vai até ser um pouco repetido após pelo fato de que houve o recurso interno e depois esse recurso veio aqui para o CONSEMA dois argumentos desde a lei federal 6.938 e 31 de agosto de 81 que instituiu a política nacional do meio ambiente aspas houve bastante discussão a respeito da distribuição da competência para licenciar fiscalizar e autuar em matéria ambiental entre a união os estados municípios e demais órgãos que dispunham de prerrogativas e competência para exercer tais atividades então o município editou lei recente licenciou etc e está os advogados estão dizendo que desde essa lei nacional da política nacional do meio ambiente que existe conflito de competência sobre essas questões e o segundo argumento foi recorrer a lei complementar federal número 140 de 8 de 12 de 2011 ela teria atribuído ao município poder para licenciar obras de impacto local tudo que ocorreu exceto o alto de infração ocorreu antes dessa lei complementar é importante verificar que não houve digamos nenhuma ação do município respaldada por essa lei complementar se é verdade que essa lei complementar teria teria essa fundamentar se ela fundamentaria alguma ação do município a equipe da CPRH que elaborou o relatório solicitou a coordenadoria jurídica da agência pronunciamento sobre a a validade da licença de instalação emitida pela prefeitura porque isso teve uma licença de instalação né é isso tudo bem recente né em torno ali próximo ao ao alto de infração em 8 de março b a existência de convênio entre a CPRH e a prefeitura municipal de São José da Coroa Grande que já foi mencionado né que não havia não havia registro na CPRH de dessa transferência de atribuições da agência estadual para o poder municipal c pronunciamento sobre a lei municipal de São José da Coroa Grande número 785 de 2009 d a possível necessidade de se dar conhecimento deste fato a outros órgãos fiscalizadores a exemplo do Ministério Público Federal do Ministério Público de Pernambuco e da Procuradoria Geral do Estado e é a possibilidade de emissão ou não de licença para um possível empreendimento no local considerando que o loteamento aprovado data de 1983 e que anteriormente provavelmente não há nenhuma segurança quanto a isso a área já possuía edificação fixa o parecer da CJU da CPRH foi o seguinte afirmou em síntese primeiro a irregularidade existiu seja porque o autuado reconhece na folha 2 de sua defesa seja porque a CPRH considera que a obra não é passiva de licenciamento segundo as licenças da Prefeitura contrariam a Prefeitura deu licença de prévia licença de instalação as licenças da Prefeitura contrariam os parágrafos segundo e terceiro da lei estadual 14.258 de 23 de 12 de 2010 que instituiu a política estadual de gerenciamento costeiro achei até muito bom que tivesse havido pela manhã a apresentação da notável iniciativa da Prefeitura de Itamaracá sobre essa questão do gerenciamento costeiro a proteção das praias pela lei estadual está fundamentada no inciso terceiro do parágrafo primeiro do artigo 225 da Constituição Federal considerado o marco em termos de política ambiental depois da lei de 81 evidentemente consolidada em termos de uma Constituição a conclusão foi no sentido de ser negado o recurso então não tinha por que desqualificar tornar nulo o alto de infração com tantos argumentos favoráveis no recurso ao Concema por meio dos advogados foi dito aquilo que eu disse haverá uma repetição eu até pensei em retirar do slide mas deixei porque foi uma etapa seguinte desde a instituição da política nacional do meio ambiente havia conflito de competência então o argumento já mencionado e o segundo a questão foi tratada pela lei complementar número 140 para quem não está lembrado a lei complementar número 140 era algo que era esperado desde a constituição de 88 esperado exigido uma uma coisa imprescindível inadiável que foi adiada durante muito tempo que é a definição né de competências da união dos estados e dos municípios em matéria ambiental então essa lei de 8 de dezembro de 2011 que separou as ações administrativas dos estados no artigo oitavo e dos municípios no artigo nono pode passar seria a ação dos municípios segundo o inciso 14 do mencionado artigo nono aspas observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta lei complementar promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos duas situações primeiro que causam ou possam causar impacto de âmbito local conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente considerando os critérios de porte potencial poluidor e natureza da atividade e segundo localizados em unidades de conservação instituídos pelo município exceto em áreas de proteção ambiental então eu li bem devagar o primeiro porque aí se trata da questão de justificar ser um empreendimento de impacto local e nós sabemos que a costa não é nada local está aí todo o processo de avanço do mar que já foi bastante corrigido no sentido de que não é avanço do mar é avanço do homem sobre o mar iniciado na década de 20 com reformas no porto de Recife e se estendendo hoje por todo o litoral então não pode se chamar de impacto local uma obra que se constrói sobre a areia da praia então isso aí é que eu acho que é fundamental nessa discussão nessa argumentação pode passar assim de acordo com os advogados da autuada o município poderia promover o licenciamento ambiental e o alto de infração seria um de respeito ao licenciamento municipal a conclusão da defesa bom eu fui conselheiro autor deste parecer procurou a CJU da CPRH para solicitar esclarecimento sobre os argumentos apresentados pelos advogados da autuada em seu pedido de recurso ao Concema foi explicado pelo doutor Gabriel Mesquita em síntese as atividades de licenciamento e fiscalização são bem distintas inclusive a partir da lei complementar federal do 140 de 2011 mencionada pela defesa pode passar o parágrafo segundo do artigo 17 dessa lei complementar determina medidas destinadas a evitar a ocorrência fazer cessar ou mitigar degradação da qualidade ambiental atribuindo a qualquer ente federativo o poder de adotar essas medidas aspas comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis então foi isso que a CPRH fez segundo a degradação da qualidade ambiental constatada pela CPRH e objeto de autuação refere-se a faixa de praia protegida pelo zoneamento ecológico econômico que explicitamente a partir do decreto estadual 20.1972 de 29 de 12 de 1999 não pode ser objeto de licenciamento pode passar apreciação inicialmente cabe registrar que o recurso limita-se a tentar respaldar as medidas adotadas pelo município respaldar na lei complementar federal número 140 de 8 de dezembro de 2011 desconhecendo a legislação estadual que trata especificamente do gerenciamento costeiro objeto de legislação federal própria inclusive que atribui ao estado esse poder inclusive o artigo 225 da própria constituição federal muito bem com relação a lei complementar número 140 deve ser mencionados os incisos 9 e 10 do artigo 8 que define as ações administrativas dos estados 9 elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional e 10 definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos isso é competência estadual estabelecida pela lei complementar 140 de dezembro de 2011 pode passar quanto ao zoneamento ambiental o relatório técnico 16 de 2012 da CPRH já apontava o decreto que eu já mencionei de dezembro de 1999 que aprova o zoneamento ecológico econômico costeiro ZEC do litoral sul de Pernambuco e das outras providências que estabelece artigo 41 fica proibida a construção fixa ou equipamentos permanentes na faixa de praia medida 33 metros em direção ao continente a partir da linha de pré-amar máxima atual da maré de Cisígia fechado pode passar segundo segundo ainda o relatório da CPRH essa proibição foi reforçada pelo parágrafo segundo do artigo 10 da lei estadual 14 de 205 que instituiu a política estadual de gerenciamento costeiro cujos termos seguem aspas para as áreas urbanizadas não será permitido qualquer tipo de instalações de novas construções urbanização ou outra forma de utilização do solo na zona costeira na faixa de 33 metros considerada como não edificante conclusão para trazer aqui para os senhores e senhoras opino pela negação total de provimento ao recurso por esse conselho por ser o mesmo não fundamentado e que seja celebrado termo de ajustamento de conduta ou nome similar pela CPRH e autuada do qual constem as exigências de paralisação das atividades de construção e retirada do muro e de todos os materiais colocados na praia para a sua construção sob pena de multa prevista na lei nº 14.249 de 17.12 de 2010 alterada pela lei nº 14.549 de 21 de dezembro de 2011 é esse essa proposta acho que terminei que eu teria que trazer aqui para os conselheiros eu queria parabenizar o bioeconomista agora do direito pela primeiro pela forma da data venda pela forma didática na qual foi apresentada a legislação queria agradecer professor sei que foi um esforço grande e tenho certeza que foi realmente recompensado porque realmente as dúvidas ficam bastante claras eu apenas gostaria de colocar ao conselho eu gostaria por uma questão de ordem de colocar as discussões e a votação após o almoço até porque este tema estava agendado para 1 e 30 e possivelmente poderá haver a presença do advogado do do autuado e o pleno direito de defesa deve ser exercido e portanto a leitura não há nada demais a leitura ela pode ser feita mas eu gostaria de só iniciar as discussões e as votações deste deste tema a partir do horário que foi determinado ou seja 1 e 30 para não ter nenhum tipo de argumentação de cerceamento do direito de defesa por parte do autuado tá bem então vamos ao almoço só já me solicitou apenas informar que no credenciamento será distribuída a ficha para o almoço para que nós possamos vai ser aqui mesmo nesse mesmo andar não é? é aqui mesmo bem suspendo a reunião temporariamente exatamente exatamente agora hora e agora e Obrigado.